Fala meus amigos, beleza? Vinas na área de canal Explosão do Game, rapaziada, hoje Hoje vai ser top demais, porque hoje eu vou personalizar o meu Xbox Series S O Branquinho aqui vai ganhar uma cara nova, igual o Play 5 ele vai ganhar E claro, como um dos meus games favoritos, o melhor no Xbox disparado, que é esse aqui, Gears of War Eu comprei do Gears of War 5, que é um game mais recente, mas não é o meu favorito O meu Gears of War favorito é o Gears of War 2, rapaziada Mas eu não vou personalizar o Xbox Series S com um jogo que já é bem antigo Vou personalizar com o jogo atual, tá aqui, né, a skin E a gente vai estar dando essa personalizada aqui, dando esse visual novo aí na carcaça branca Que já vai ficando com os dedinhos aqui sujos, a gente carrega ele para a sala, bota ele aqui no setup E aí, você já sabe, né, meu filho também pega, aí é complicado Então, pessoal, já deixa o like nesse vídeo aí, se caiu de paraquedas aqui, se inscreva aí Vamos que vamos, solta a vinheta aí, vambora Tamo aí, meus amigos, eu preferi fazer aqui na mesa mais espaço, né Tamo com a skin, vamos abrir Eu vou ter, eu tô sozinho hoje, galera, tô sozinho Tô só com o meu filho mais novo, mas aí ele não sabe mexer no celular Eu vou fazer sozinho aqui, vamos instalar essa skin aqui E vamos na raça aí, sozinho, aos poucos, não vou ter que ir pausadamente Botar a parte da frente, filmo para vocês aí Aqui, filmo também separado, não vai ter como eu fazer ao vivo Né, porque eu tô sozinho, pessoal, tá Aí tá aqui, vocês estão vendo como é que ele tá bem branquinho Já com algumas marcas aí, ó Cara, branco é fogo, cara Um dos motivos também que eu vou personalizar ele Então, vambora, vamos ver como é que vai ficar ele aí Caramba, cara, olha como ficou, já tô gostando muito Só se, de repente, só se eu quisesse deixar essa parte aqui Já estaria muito satisfeito Porque ficou muito bacana o design dele Cara, tô gostando muito Vamos continuar, vamos colocar agora aqui na frente Mano, papo reto, olhem isso Tá ficando muito bonito o mostrinho, hein Top, top, top Pessoal, tá muito da hora Coloquei muito simples de colocar Não tem, é, eu tive uma dificuldade absurda de colocar a skin do Playstation 5 Até por causa da curvatura do videogame, né Da faceplate Esse aqui é muito simples, tá Até porque ele é quadrado, é uma caixa Muito top Ó, pessoal, tá praticamente quase Praticamente ficou pronto, né Eu achei que fosse vir essa parte traseira aqui Não veio ali, eu procurei aqui, de repente eu deixei cair Não veio a parte traseira É, no Playstation já veio, né Só veio dos controles e tal E eu coloquei no controle Eu não costumo colocar skin no controle Porque eu enjoo Não sei porque nos controles eu não curto Mas aí como ela é fácil de tirar Não tem problema nenhum de cola e tudo mais, né É uma skin bem tranquila Até quem se interessar aí Pode me chamar no chat que eu vendo É, bem, ó Ficou bem Bem legal Vou mostrar pra vocês como ficou o detalhe aí Do controle Eu achei muito fácil também de colocar É bom que ele não pega essas laterais aqui Porque não dá uma agonia na hora de jogar, né Com esses pontinhos agudos aqui Cola muito fácil Tem uma qualidade também De textura muito boa É... Até parece que tá torto, cara Mas aí se eu fico... Pra poder se ajustar De acordo com os botões Que não fique agarrando, né Pessoal, já tá aqui Já ligadinho Ó Já botei ele aqui já no setup Só que como meu filho joga muito Roblox nele, né Depois eu só pego até um one Pra meu filho jogar Roblox É só pra ele ficar aqui Tirei o Play 4 Pro Deixei ele aqui Ó Já tá já no guia 5 É... Cara, fiquei muito feliz com essas skins Qualidade absurda Qualidade absurda da skin Pessoal Só que já me vê trocando skin Já troquei do... Do Play 5 Já troquei do... Do Play 4 Botei no Mortal Kombat Tá lá em cima Cara, qualidade absurda Eu coloquei no controle, cara Pensei só em um... Só tem um controle do Series S, tá Então eu vou... Vou deixar aí pra galera Serve no controle do One também Mas... Meu controle aqui é do Minecraft Então eu vou deixar pra... Ó Mais uma aqui vai pra doação Quem tiver controle E quiser personalizar For aqui do RIP Se quiser vir buscar aqui Só me procurar Valeu pessoal Aqui já E é isso aí Guias of War 5 Então é isso Valeu meus amigos Espero que vocês tenham curtido o conteúdo Lembrando que Quem for aqui Do RIP Se quiser pegar aqui em casa Comigo Eu tô dando essa skin do controle Tá Eu não uso Eu não gosto de usar o controle Talvez De repente até tire Eu sou bem chato com skin do controle Eu gosto mais nos aparelhos Acho bem da hora Fico pra lá já E é isso rapaziada Rapaziada Deixa o like nesse vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito Qualquer coisa Eu vendo essas skins Tá Quiser Comprar Com esse material Muito bacana Que é um material Super legal Que você consegue depois Se você enjoar Você pode tirar Não tem problema Não fica com aquela cola Aquela coisa Aquela coisa ruim Algumas skins Deixam aquele resíduo De cola Aí fica complicado Valeu meus amigos Um abraço E fui Tchau 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 Tchau